Inspirado no impulso de minha alma Decidi escrever uma canção Na qual eu possa expressar alegria E o encanto que envolve meu coração Quero cantar a poesia dessa terra No lirismo que me inspira o céu azul Quero em rimas convidar o mundo inteiro A conhecer o meu rio grande do sul Quero mostrar nossos campos verdejantes Quero que vejam quem das lindas vai lá Quero que sintam nossa hospitalidade E o mundo inteiro venha conosco cantar e sonhar Ver o encanto da mulher gaúcha Se espelhar nas águas do Guaíba a cor de anil Quero que vejam como é fértil Nosso berço de heróis Que é tão somente um pedacinho do Brasil Quero mostrar nossos campos verdejantes Quero que vejam quem das lindas vai lá Quero que sintam nossa hospitalidade E o mundo inteiro venha conosco cantar e sonhar Ver o encanto da mulher gaúcha Se espelhar nas águas do Guaíba a cor de anil Quero que vejam como é fértil Esse berço de heróis Que é tão somente um pedacinho do Brasil Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Obrigado.